Boa tarde, sejam bem-vindos a Nestab Circuit GPS. Somos uma empresa que funcionamos com serviço de GPS, aplicamos para motorizada, carros, existimos no mercado há 7 anos e estamos com uma carteira de clientes de 2 mil clientes. E a nossa contratação é anual. Os clientes que adiram o nosso pacote não precisam fazer o carregamento para dados. A nossa plataforma oferece o sistema de escuta, que é opcional. Oferece também o sistema de cerca. O cliente pode pedir para colocarmos uma cerca. Oferece também a notificação de ignição ligada e desligada. O cliente, a partir do aplicativo, consegue fazer o bloqueio e desbloqueio da sua viatura sem ter que precisar reagir a um assalto.